A nossa estrada Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E a Colândia e a Iaguaz Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Dá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, quer uma noideira Açanha o corpo e faz dançar Ou moda lenta Que faz sonhar Quando a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E a Colândia e a Iaguaz Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só voltamos, vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Vamos pra Corumbá Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E a Colândia e a Iaguaz Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abra a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, quer uma doideira Açanha o corpo e faz dançar Ô moda lenta Que faz sonhar Quando a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E a Colândia e a Iaguaz Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só voltamos, vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Vamos pra Corumbá O São Lourenço e o Paraguai É que as águas chegaram em janeiro Até a próxima